Este livro é um livro que eu quero que vocês venham jogar comigo, boa ideia? Então é assim, chama-se Mistura das Cores. Ajudam? É que se vocês não me ajudarem, este livro não funciona. Podemos começar? Estão prontos? De certeza? Então vá! Bate com um dedo no ponto cinzento. Vá, bate! Boa! Muito bem! Ah, aqui estão elas! No início são um pouco tímidas. Bate mais um bocadinho. Elas estão a chegar! Ainda faltam algumas! Vá, bate uma última vez. Ai! Vê só, muito bem! Estão aqui todas! Pôs a tua mão sobre elas, fecha os olhos e conta até cinco. Vá! Põe uma mão, boa! Fechem os olhos, tenham os olhos fechados, senão não funciona. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco! Oh meu Deus, será que funcionou? Olha! Ficou lá a minha mão! Pega com os dedos um bocadinho de azul, ok? E agora? Passa-se o bo amarelo. Boa! Estão a esfregar? Oh! Olha! Azul e amarelo. Ficou verde! Vocês sabiam? Sabiam! Agora, pega um bocadinho de vermelho. Ok, vermelho. E esfrega sobre o azul. Esfregar. Vamos ver o que é que aconteceu. Que cor é que acham que ficou? Oh! Boa! Roxo! Vocês sabiam! Muito bem! Agora, pega no amarelo. E esfregamos no encarnado. Que cor é que vai ficar? Oh! Laranja! Boa! Muito bem! Não se vão esquecer, pois não? Muito bem! Continuamos? Vamos abanar o livro. O que é que acham? O que é que vocês acham que vai acontecer? Vamos abaná-lo em todas as direções. Para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Vamos ver. Oh! A tinta escorreu toda, misturou-se. Amarelo e azul. Ficou verde. Ai, ficou tão bonito. E vamos inclinar o livro para a direita. Qual é o lado direito? Vocês sabem. É este? Não. É este? Sim, esta é a mão direita. É o lado direito. Vamos virar? Vamos inclinar, inclinar. Se calhar mais um bocadinho. Ah, ainda não deu. Espera. Olha! O encarnado e o azul ficaram roxo e a tinta começou a escorrer toda. Boa! Muito giro! E agora? Fecha completamente o livro para que a cor da esquerda abraça a direita. Então, vamos ver. Um, dois, três. Fico a segurar aqui só nesta pontinha. Mas se calhar vamos aqui esfregá-la de um lado. Vamos esfregar do outro. Vamos ver o que é que acontece. Oh! Espirrou a tinta toda. Foi porque eu fechei depressa, não foi? E ela saltou. Muito bem. E agora? Se esfregares as cores com a mão pela página toda, o que é que acontece? Ajuda-me? Vá com a vossa mão. Boa! Então vamos lá. Vamos ver o que é que acontece. Oh! Boa! Fica tudo roxo. Para pintar todos estes pontos de verde, o que é que precisamos de fazer? Boa! Com o amarelo, misturar no azul. Com o amarelo, misturar no azul. Com o amarelo, misturar no azul. Boa! Muito bem! Vocês sabiam! E agora? E o branco? O que é que faz? Torna as cores mais claras. Vamos experimentar. Tiramos branco. E vamos misturar nas cores todas. Vá! Ajudem-me! No verde, no azul, no roxo. E no encarnado. Olhem! Que bonito! E o preto? Torna as cores mais escuras. Então vamos lá. No encarnado, no cor de rosa, no amarelo, no roxo, no azul, no verde e no laranja. Olha, vês? Muito mais escuras. Muito fácil, não é? Muito bem! E se posicionares com força? A página da esquerda contra a página da direita. O que é que vai acontecer? A página da esquerda. Esquerda é este lado. Na página da direita. Muita força! Vamos ver o que é que aconteceu. Olha! Ficou cinzento. O branco e preto fica cinzento. Já sabes muita coisa sobre as cores, não é? Agora vamos pousar outra vez a mão. Boa! Ajuda-me! Boa! Vamos ver o que é que acontece. Pousar com força! Façam força! Boa! Oh! Já está! Acabou! Adeus! Boa! Agora é a tua vez de brincares e observares. Vais misturar aí as cores em tua casa. Boa ideia! Vais ver tudo o que acontece. Obrigada por ter jogado comigo. Custei muito. Vitória, vitória! Acabou-se a história.